Música Vamos então a aula de fechamento desse módulo de direção defensiva com as 10 questõezinhas sobre este assunto. Questão 1. Assinale a alternativa correta. A força centrípeta, a aderência e a transferência de massa são condições adversas? Não, condições adversas são aquelas 6 que nós vimos, né? Luz, tempo, via, trânsito, veículo e condutor. Essas são as condições adversas. Nós vimos isso lá no decorrer do curso. Portanto, eliminado. Força centrípeta, aderência e transferência de massa são automatismos corretos? Também não. Automatismos corretos são os gestos executados de maneira inconsciente pelo condutor. Hábitos, né? São leis da física que se relacionam ao ato de dirigir? Exatamente. A força centrípeta, a aderência e a transferência de massa são leis da física relacionadas ao ato de dirigir. São atos inseguros do motorista? Também não. Questão 1. Resposta C. Confirmando aí para vocês. 2. Tempo de reação. Opa, nós vimos isso agora na última videoaula, hein? Tempo de reação é aquele que transcorre entre o tempo aproximado de 2 segundos. O tempo de reação, na verdade, ele ocorre em mais ou menos 3 quartos de segundos. Não é isso mesmo? Estão lembrados? O metrômetro está fora. 2 segundos é o tempo da frenagem. Isso é o veículo a 80 km por hora. Acionar o freio e parar? Olha, acionar o freio e parar não. Acionar o freio é o tempo de frenagem. Parar é o tempo... Aliás, acionar o freio é o tempo de reação. Parar é o tempo de frenagem. Então, não é. Ver o perigo e acionar os freios? Exatamente. É o chamado tempo de percepção e reação. Viu o perigo? Acionou o freio? É o tempo de reação. Percepção e reação. Essa é a resposta. E resposta da questão número 2, letra C. Seria perceber o perigo e parar? Perceber o perigo, sim, gente. Mas parar, não. No tempo de reação, você não para o veículo. Você apenas freia. Leva o pé no freio. Para ele parar, ele ainda vai gastar o tempo de frenagem também. Então, letra D está fora aí. Ficando mesmo com a letra C como resposta da questão número 2. 3. É uma questãozinha grande. O pessoal gosta dessas. Assinale a alternativa que responda a questão. Quando a gente tem espaços aqui, eu já até expliquei isso anteriormente. Eu vou explicar de novo. Se a gente tem três espaços aqui, são três espaços a serem preenchidos. E eles vão ser preenchidos com o quê? Com as argumentações de cada afirmativa. Se temos três espaços aqui, cada afirmativa tem que ter pelo menos três argumentações. E elas são separadas por ponto e vírgula. Veículo, ponto e vírgula, via, ponto e vírgula, condutor. Tempo, ponto e vírgula, via, ponto e vírgula, veículo. E assim sucessivamente. Então, vamos ler. A chuva é uma condição adversa do veículo? Não. É do tempo. Letra B. Então, o tempo é a que se encaixa aqui. Como não tem nenhuma outra que começa com o tempo, a resposta vai ser B mesmo. Consequentemente, vocês vão ver que na segunda aqui vai encaixar via e na terceira vai encaixar veículo. E aí a gente vai ler novamente a questão para ver como é que ficou. Olha, a chuva é uma condição adversa do tempo. Lâmina d'água na pista é condição adversa da via, possibilitando a ocorrência de hidroplanagem que pode ser aumentada por determinadas condições adversas do veículo. Show de bola. Resposta da questão 3, letra B de bola. Automatismo correto significa atenção fixa? Olha, dirigir com atenção fixa eu disse que não é recomendado. Portanto, isso não pode ser correto. Está eliminado. Atenção dispersiva? Também não. É aquele que está mexendo no celular enquanto dirige. Não dá. Gesto inconsciente efetuado de forma segura? Realmente, é uma ação. Um gesto inconsciente, por isso que ela é chamada de automatismo, no caso, realizado de forma segura, né? Porque aqui diz correto, automatismo correto. Então, letra C cabe como resposta. E a letra D, indisciplina na condução do veículo? Se é indisciplina, que é a falta de disciplina, não pode ser correto, concordam? Então, letra D também eliminada. Questão 5. Dirigindo um veículo, ao se aproximar de um cruzamento com sinal luminoso, você observa que a luz amarela está acesa. Neste caso, você deve diminuir a velocidade do veículo e passar. Olha, se você diminuir a velocidade, o que acontece? O sinal vai fechar e você vai passar com ele fechado. Então, diminuir a velocidade, sim. Mas passar, não. Então, eu já vou eliminar a letra A aqui. Letra B. Diminuir a velocidade e parar o veículo. Aí sim, diminuir a velocidade e parar o veículo. Então, letra B de bola é a resposta. A letra C ainda diz, observar o tráfego dos veículos e passar. Observar o tráfego dos veículos, o trânsito dos veículos e passar. Passar, não. O sinal amarelou, você tem mesmo que diminuir e parar. Então, letra C, fora. Aumentar a velocidade do veículo e passar. Normalmente, é essa que o pessoal faz, né? Está vendo que o sinal amarelou? Ele já sabe. Aí, o sinal vai fechar. Então, eu vou aumentar a velocidade e vou passar logo antes que ele feche. Mas isso não é um comportamento adequado. E vamos eliminar, então, essa letra D. Correto é diminuir a velocidade e parar. Seis. O contato dos pneus com o solo é chamado de... Olha, o contato dos pneus com o solo é chamado de aderência. Logo aqui na letra A, é a capacidade que o veículo tem, os pneus tem, de se aderirem ao chão. Esse contato. Então, contato e aderência estão bem relacionados. Eu tentei fazer uma setinha aqui dupla, mas eu estou ruim na seta, né? Aí, melhorou agora. Melhorou. Não está boa, não, mas melhorou. Ótimo. A B, C e D já estão eliminadas. Aí, nada a ver. O contato dos pneus com o solo é chamado de derrapagem. A aquaplanagem é, inclusive, o oposto. É a falta de contato. Hidroplanagem e aquaplanagem é a mesma coisa. Sete. O acidente que envolve apenas um veículo. Opa! Quando a gente falou de acidente que envolve apenas um veículo, o pessoal já lembrou daquela caminhonete pendurada lá na árvore que nós vimos na aula, né? E que não se conhecem as suas possíveis causas, chama-se... Envolve apenas um veículo. Causas desconhecidas, colisão misteriosa. Essa é fácil. Tem caído direto em prova e é uma questão fácil. Oito. Quando os pneus perdem contato com o piso, em razão de uma fina camada d'água formada na pista, dizemos que está ocorrendo uma condição adversa do tempo? Não. Como é que chama o fenômeno de quando o veículo perde o contato com o pavimento devido a uma fina camada d'água formada na pista? É derrapagem? Também não. É aquaplanagem? Essa é a resposta. Ou seria subesterçamento? Não. Subesterçamento é o nome dado à transferência de massa para a roda traseira. Quando o ex tem aceleração, o ex traseiro fica sobrecarregado. Não tem nada a ver com isso que a questão propõe. Nove. Não constitui... Deixa eu destacar o não... Fundamento da prevenção de acidentes. Aí eu pergunto. Vocês lembram quais são os fundamentos da prevenção de acidentes? É o CHAPRA2 ou CHAPD? Lembrou do CHAPD? Já ajuda. Você tem letra C, H, A, P e D. Vamos lá. Um desses aqui não é. A questão está pedindo qual que não é. A alternativa A diz interação. Gente, começa com I. Tem algum aqui que começa com I? Nenhuma. Já dá para saber de cara que essa aqui não é. Certo? O C de conhecimento está aqui. O A de atenção está aqui. O D de decisão está aqui. Viram como é que é importante guardar o CHAPD aqui? Como é que ele ajuda? Pois é. Então, a letra A realmente não é um fundamento da prevenção de acidentes. Ela não está entre as cinco letrinhas, que é o conhecimento, habilidade, atenção, previsão e decisão. E é a resposta dessa questão 9. E última questãozinha, para a gente finalizar o módulo direção defensiva, diz o seguinte. Quando o veículo desgarrar a parte dianteira, olha, se ele desgarrou a parte dianteira, é sinal de que o peso foi para trás. Então, ele está saindo da curva. Está acontecendo um comportamento o quê? Gente, se ele desgarrou a dianteira, o peso foi para trás. Porque para ele desgarrar a dianteira, ele tem que perder peso na frente. Perder peso na frente, quer dizer que a roda traseira fica sobrecarregada. E roda traseira sobrecarregada, como é que chama? Subesterçamento. Não vou entrar em maiores detalhes. Porque nós já vimos isso aí muito bem explicado no decorrer da aula. Se você ainda tem dúvidas sobre esses nomes, subesterçamento, sobreesterçamento, força centrífuga, força centrípeta. Quando é que ocorre uma, quando é que ocorre a outra? Volte à aula, assista duas, três vezes. Mande dúvidas para mim por e-mail, que eu vou ajudar vocês. Mas explicar aqui de novo, acho que não convém. Olha, é uma imensa satisfação ter passado aqui por todas essas aulas com vocês no treinamento em direção defensiva. E na próxima aula, a gente já entra com primeiros socorros. Imperdível, espetaculares aulas de primeiros socorros. Vale muito a pena pegar, cair aí pelo menos três questões para os estados que cobram 30 questões na prova. Pelo menos três caem sobre o primeiro socorro. Pelo menos três. Vale muito a pena, é algo que dá para ser aplicado mesmo na prática. E eu aguardo vocês para a gente dar início aí mais a esse módulo maravilhoso que é primeiros socorros. Música 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 Legenda Adriana Zanotto